olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse square tá depois eu vou dar uma sugestão se vocês quiserem fazer almofadas ok aí eu vou fazer o acabamento aqui em volta tá e vou passar pra vocês como emendar a outra parte da almofada tá então vocês vão fazer duas partes iguais tá uma delas você vai fazer o acabamento aqui deixar pronto na próxima você vai é emendar nessa outra parte tá aí eu vou explicar pra vocês como fazer tá bom então primeiramente a gente vai fazer aqui o quadradinho ok então pra fazer aqui o quadradinho eu peguei uma linha aqui um pouco grossa tá pra fazer pra vocês então aqui eu vou começar com um laço mágico tá vou pegar uma lançadinha aqui puxa e faço uma correntinha para aprender aqui dentro do arquinho vou fazer um ponto baixo aqui dois três quatro cinco seis sete e oito ok aí eu puxo minha lançadinha pego aqui no primeiro ponto que eu fiz aqui assim e faço um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar novamente mais uma vez um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas vem aqui no seguinte vou fazer aqui três pontos altos fechados juntos tá aqui dois e três arremato aqui e faço uma duas três correntinhas tá então agora é só repetir aqui no seguinte três pontos altos fechados juntos três correntinhas de espaço no seguinte três pontos altos fechados juntos dois e três e três correntinhas de separação tá então vou fazer isso a volta inteira então aqui eu fiquei com uma duas três quatro cinco seis sete oito bolinhas tá aí vou pegar essas três laçadinhas aqui tá assim e faço um ponto baixíssimo ok entro aqui nesse espaço um ponto baixíssimo faço uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas de espaço novamente mais uma vez dois pontos altos fechados juntos tá duas correntinhas no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou fazer mais um cantinho então aqui vou ficar com dois pontos altos fechados juntos separado com duas correntinhas novamente dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos aí eu vou repetir novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo aqui até terminar tá bom aqui no finalzinho eu não vou pegar aqui na terceira correntinha tá vou pegar as duas duas laçadinhas aqui ó uma e duas tá aí aqui faço um ponto baixíssimo tá bom então a próxima carreira eu vou fazer aqui ó três correntinhas aqui no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto novamente nesse mesmo lugar tá mais um ponto alto um ponto alto aqui no espaço um ponto alto dos três pontos altos aqui na próxima bolinha um . alto 2 três quatro cinco pontos altos tá na bolinha central tá então aqui ó no próximo espaço fazer três pontos altos 2 e 3 aqui na próxima bolinha eu faço mais três pontos altos aqui 2 e 3 ok uma lançada já passou aqui ó pra essa próxima bolinha do cantinho então aqui eu faço três pontos altos no mesmo lugar em cima da bolinha aqui no espaço três pontos altos aqui 2 a minha linha e três pontos altos tá então aqui na bolinha central vou fazer um leque de cinco pontos altos 1 2 3 4 e 5 aqui vou repetir novamente ao no espaço faço três pontos altos em cima da bolinha faço três pontos altos um dois e três tá aí já passa para a próxima bolinha e começa a fazer tudo novamente ok chegando aqui no final na terceira correntinha eu faço aqui um ponto baixíssimo tá então eu vou fazer aqui ó um dois três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma laçada eu vou voltar pra esse ponto aqui tá anterior e faço um ponto alto ok uma correntinha vou pular aqui ó 123 aqui na no quarto ponto vou fazer aqui um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar um ponto alto um ponto alto um dois três quatro cinco seis correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto ok uma correntinha um dois três aqui no quarto ponto um ponto alto uma duas três correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha vou dar uma laçada vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui tá faço um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto alto e do açado um ponto alto десят helpless e depois vou pra laçada eu volto fazendo nesse ponto anterior tá a fazendo aqui um ponto x então agora é só repetir um dois três aqui na quarta um ponto alto uma duas três correntes e um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha pulo 123 aqui no quarto ponto um ponto alto um dois três quatro cinco seis correntinhas tá aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha um dois três aqui no quarto ponto passa um ponto alto 123 correntinhas e no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha aqui vou fazer novamente ó nesse primeiro ponto faço um ponto alto uma duas três correntinhas e volto aqui no ponto alto anterior tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa volta bom como esse ponto aqui está cruzado não dá pra você contar aqui de baixo então vou contar aqui em cima tá 123 aqui na quarta correntinha tá eu faço um ponto baixíssimo aqui ok é cara assim aqui eu faço uma correntinha aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo faço duas correntinhas de separação vem aqui no ponto ver e vou repetir um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo aqui dentro duas correntinhas separação aqui é o cantinho tá então aqui nesse cantinho faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo tá um dois três quatro cinco cinco seis sete correntinhas vem aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar um ponto baixo então no cantinho vai ficar assim ok agora eu faço duas correntinhas de separação aqui no ponto ver um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui mais um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto ver um x né faço um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo duas correntinhas de espaço novamente um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar duas correntinhas de espaço cheguei no próximo cantinho eu vou repetir novamente um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no mesmo lugar um ponto baixo um dois três correntinhas e um ponto baixo faço duas correntinhas de separação e passo para o próximo ponto fazendo a mesma coisa tá então é assim que eu vou dar a volta e termino a minha peça tá e aí eu vou passar pra vocês como emendar tá primeiramente como emendar ok ok depois eu faço o acabamento aqui pra vocês pra se vocês quiserem fazer né o almofada tá bom é só uma dica que eu vou dar ok então agora eu vou fazer modo zigue-zague tá então aqui eu estou no cantinho tá já fiz aqui um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo agora eu tenho que fazer sete correntinhas né ao invés de sete correntinhas eu vou fazer apenas um dois três correntinhas pega aqui no próximo cantinho da próxima peça tá pegando aqui por baixo para ficar avesso com avesso na argolinha grande eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas eu volto aqui no mesmo fazendo um ponto baixo aí eu faço uma correntinha volta aqui na peça anterior pega aqui na argolinha que faz parte ainda aqui do cantinho faço um ponto baixo passa um ponto baixo uma correntinha volta aqui e termino com um ponto baixo então aqui o cantinho já ficou preso tá aqui eu faço duas correntinhas passo aqui para o ponto baixo passa aqui para o ponto baixo uma correntinha vem aqui na peça de trás aqui onde tem um ponto ver na argolinha passa um ponto baixo uma correntinha volta aqui pra terminar fazendo um ponto baixo duas correntinha duas correntinhas duas correntinhas duas correntinhas aqui no próximo um ponto baixo uma correntinha tá então agora eu já estou bem no meio tá aqui aqui na argolinha passo um ponto baixo uma correntinha volta aqui novamente para terminar com um ponto baixo duas correntinhas passa para o próximo espaço um ponto baixo uma correntinha correntinha aqui na peça de trás um ponto baixo uma correntinha aqui eu termino com um ponto baixo faço as duas correntinhas tá vem aqui no próximo cantinho faço um ponto baixo uma correntinha aqui no cantinho na primeira argolinha pequenininha aqui faço um ponto baixo uma correntinha aqui eu volto fazendo um ponto baixo uma duas três correntinha aqui fazendo um ponto baixo uma duas três correntinhas e novamente um ponto baixo duas correntinhas vem aqui no espaço e continuo né pra dar a volta aqui até terminar tá bom então vai ficar desse jeito aqui ó a emenda ok então esse quadrado feito com essa agulha de 2.3 milímetros que é o número 3 tá eu usei com essa linha aqui tá bom então é tem 10 centímetros ok então olha só ela tem 10 centímetros tá então dependendo do tamanho que você quiser né você pode fazer lá é quatro motivos desse da 40 por 40 né 50 por 55 motivos 6 motivos 60 por 60 aí você faz do jeito que você quiser tá bom então aí você vai preparar um quadrado inteiro tá e a gente vai fazer aqui o acabamento tá bom então